saudações a todos vamos retomar nosso modesto básico e introdutório curso sobre eletromagnetismo clássico muito bem n igual a 1 agora n igual a 1 é necessário então aplicar para e para m igual a 1 1k igual a 0 e m igual a 1k igual a 1 então vamos aqui muito bem então agora mais mais então nós temos x menos x 0 elevado a 1 1 fatorial y menos y 0 elevado a 1 1 fatorial z menos z 0 elevado a 0 0 fatorial derivada parcial de 1 de ordem 1 mais 1 mais 0 aplicada f de x y z ordem 1 para x ordem 1 para y e ordem 0 para z aqui ponto x 0 y 0 z 0 mais x menos x 0 elevado a 1 1 fatorial y menos y 0 elevado a 1 1 fatorial derivada parcial de 1 mais de ordem 1 mais 1 mais 1 1 aplicada sobre f de x y e ordem 1 para x ordem 1 para x ordem 1 para y ordem 1 para z aqui ponto x 0 y 0 z 0 mais e aqui mais infinitos termos infinitos termos infinitos termos nos somatórios para k variando de 0 até infinito m variando de 0 até infinito e n variando de 0 até infinito então nós escolhemos k igual a 0 k igual a 1 m igual a 0 m igual a 1 n igual a 0 n igual a 1 sabendo conscientes de que conscientes de que conscientes de que nós temos infinitos termos para k infinitos termos para m infinitos termos para n pois bem vamos tentar assim escrever alguns desses termos não é então como que nós vamos escrever vamos organizar aqui nós vamos apagando f de x y z vamos didaticamente escrever com com cor preta aqui então f de x y z é igual então esse primeiro termo nós podemos escrever para aproveitar aqui e não apagar nós temos aqui 0 fatorial, 0 fatorial, 0 fatorial expoente 0, expoente 0, expoente 0 e derivada parcial de 0 mais 0 mais 0 ou seja, ordem 0 toda derivada de ordem 0 trata-se da própria função então como resultado aqui nós vamos apagar o primeiro termo apagando o primeiro termo nós vamos escrever f de x 0 y 0 z 0 mais pois derivada de ordem 0 aplicada sobre uma função f é a própria função próximo termo aqui 0 para n 0 para m e 1 para o k então nós temos z menos z 0 elevado a expoente 1 e 1 fatorial derivada parcial de ordem 1 aplicada sobre f de x y z e ordem 1 para z ordem 0 para y ordem 0 para x então essa derivada parcial somente em relação a z em seguida aplica-se o ponto x 0 y 0 z 0 pronto resgatamos aqui agora mais o próximo termo aqui ordem 0 para m ordem 1 m igual a 0 m igual a 1 k igual a 0 então nós temos y menos y 0 1 fatorial é igual a 1 0 fatorial é igual a 1 derivada de ordem 1 aplicada sobre f de x y z ordem 0 para x ordem 0 para z ordem 1 para y então essa derivada parcial em relação a y aqui mais uma vez substituindo o x 0 y 0 z 0 mais qual é o próximo vamos apagar o próximo é n igual a 0 m igual a 1 e k igual a 1 vamos então escrever cuidadosamente aqui o próximo termo e antes de continuar devemos encerrar retomaremos este trabalho durante a próxima aula muito obrigado a todos tchau 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 Obrigado.